Falando, gente, em carne, olha só, a pandemia da Covid-19, ela provocou mudanças à mesa dos brasileiros, que cortaram aí o consumo de carne bovina, viu, gente? De acordo com dados do governo, este é o menor nível em 25 anos e são várias as explicações para essa redução. Quem explica agora mais detalhes para a gente sobre essa redução no consumo da carne bovina é o Israel Spindola. As famílias brasileiras estão comendo cada vez menos carne bovina, justamente ela que era o prato principal às mesas dos brasileiros. Atualmente, está com menos participações nas refeições. O tradicional churrasco, então, uma vez no mês e olha lá. De acordo com os dados do governo, essa redução no consumo de carne bovina é o menor em 25 anos. E essa redução tem duas explicações. A primeira é que o salário da família brasileira perdeu o poder de compra. E o segundo é que a China está exportando cada vez mais. Com isso, o preço da carne subiu no mercado interno. Sim, está mais caro. Cada brasileiro consome 26,4 kg de proteína ao ano, queda de quase 14% em relação a 2019. Este é o menor nível desde 1996 e início da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Só nos primeiros quatro meses do ano, o consumo per capita da carne bovina caiu mais de 4% em relação a 2020, estima a Conab. Salgaram o churrasco e também o consumo diário. Com dó da gente não, porque olha, está caro, a gente está comprando o que precisa. Como é que faz para substituir a carne na mesa na hora de comer, no almoço e no final de semana que tem o churrascão? Olha, rapaz, churrasca é uma vez por mês e olha lá ainda, comendo salada, legume, frango e o ovo. É o que a gente está tentando empurrar aí, porque o resto das coisas está fora de paz, a carne então subiu demais da conta. Mesmo buscando outras alternativas de proteína, o preço dos cortes tem sido o principal motivo para a redução do consumo. Cara, a gente está comprando o que precisa. Como é que faz para substituir a carne na mesa na hora de comer, no almoço e no final de semana que tem o churrascão? Rapaz, churrasca é uma vez por mês e olha lá ainda, comendo salada, legume, frango e o ovo.